A FLECHA DA EVOLUÇÃO A FLECHA DA EVOLUÇÃO Acha é mangueira Oiá, 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 eê, ô Irma Camba, dona da minha nação Filha do amanhecer Carregada do bem ver Sou eu a flecha da evolução Sou eu, mangueira, a flecha da evolução Levo a cor, meilo é o tambor Entre meu salvador, Bahia África de recriejo Existir é leito Arte é rebeldia Foroada pelos curcubis No quilombas e embaixadas Com danzagem chequeira Eu mudei o meu país Pelo som dos atabagas Canta meu país Traz o padeiro Exu Pra mamãe Oxu Toca o igreja Rua dos afogés Voz dos candomblés Direi de orixá Traz o padeiro Exu Pra mamãe Oxu Toca o igreja Rua dos afogés Voz dos candomblés Direi de orixá Deusa do ilê Aê do gueto Meu cabelo Black Redão Coroa de preto Não foi bom a luta de cadente Sonho Badauê Revolução Rua dos candomblés Canta-se de odotu Sou o devalete Olu Filho gigante Paz de luxalá Quando a alegria invade o perô É carnaval Na pele o suíme da cor O que eu te falo é fosse poder Por causa da mulher de aderê Mestre é o batuque do canjere Epá-re-oiá Epá-re-oiá Quando o verde encontra o rosa Toda preta é rainha Epá-re-oiá Epá-re-oiá Quando o verde encontra o rosa Toda preta é rainha O samba foi morar Onde o guia é mais baiano O samba foi morar Onde o guia é mais baiano Reina xinga de iaia Na ladeira No ilegre de afé A xe é mangueira O samba foi morar Onde o guia é mais baiano O samba foi morar Onde o guia é mais baiano Reina xinga de iaia Xinga de iaia Na ladeira No ilegre de afé A xe é mangueira Oiá, 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 eu E matando a dona da minha nação Minha presidência, oi, oi, oi Carregada no bebê Sou eu a flecha da evolução Sou eu a angueira, flecha da evolução Levo a cor, pelo é o tambor Que tremeu o salvador Bahia, África que me criei Resistir é mesmo, até aquele dia Toroada pelos cucubis Do quilombo e se baixar Com cansares e chequerês Mudei o meu país Pelo sol dos atabaques Canta meu país Traz o padre de Exu Da mamãe Oxu Toca o Ijeixá Boa dos saposés Voz dos candomblés Tirei de orelha Traz o padre de Exu Pra mamãe Oxu Toca o Ijeixá Rua dos saposés Voz dos candomblés Tirei de orelha Deusa do Ijeaê Do gueto Meu cabelo pregui Que show, bateria, que show! Não foi igual a luta de K3D Sonho, bagaue, evolução se dá Ganda-se de Olodum Sou devanê de Ogur Filho gigante Faz de Moxá Quanta alegria invade o Pelô É carnaval Café do Sul e me dá cor O meu timbal É força e poder Que faz com as mulheres De pé É força e poder É força e poder É força e poder Na ladeira, no isleiro tinha fé, axé Mangueira O samba foi morar, onde o rio é mais baiano O samba foi morar, onde o rio é mais baiano Reina Giga de Aniá, na ladeira No isleiro tinha fé, axé Mangueira O samba foi morar, onde o rio é mais baiano Reina Giga de Aniá, na ladeira No isleiro tinha fé, axé Mangueira Axé Mangueira Vem comigo, estação primeira De Mangueira Olha, por nós